Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente vai continuar estudando a Lei de Introdução no aspecto da sucessão e na aplicação da legislação das sentenças estrangeiras no país. As regras contidas na Lei de Introdução, elas prescrevem certos critérios também sobre a aplicação do direito estrangeiro, ou seja, qual ordenamento vai incidir nas hipóteses de sucessão, ou seja, quando há o falecimento e você vai suceder aquele patrimônio para outras. Então, o tema, ele vai ser melhor tratado quando a gente for estudar o direito das sucessões, mas, por hora, é importante a gente fazer essa análise sob o ponto de vista de qual ordenamento jurídico vai incidir, de qual vai ser a lei aplicável no caso de sucessão. E, para isso, a Lei de Introdução traz as suas hipóteses. Primeiramente, a gente tem que a sucessão do decujus, ela vai ocorrer no local onde ele tinha domicílio. Então, vamos supor, por exemplo, que faleceu o sujeito Caio, vamos supor, por exemplo, e ele era domiciliado no Brasil. Então, as regras da sua sucessão, ou seja, a forma como vai acontecer a sua sucessão, todos os princípios aplicáveis, os institutos, etc., será do ordenamento brasileiro. Então, por exemplo, a sucessão vai ser feita por meio de inventário extrajudicial, operante de autoridade judiciária competente, etc., mas tudo de acordo com as regras brasileiras. Se ele fosse domiciliado, e a gente já viu o conceito de domicílio, então, retomando, é a sede da pessoa, é o lugar onde ela se firma definitivamente, com ânimo definitivo. Então, se o domicílio dessa pessoa fosse a Itália, por exemplo, a sucessão, as regras, a forma de aplicação dessa sucessão seria de acordo com as normas italianas. Então, mesmo que essa pessoa tenha deixado bens em outros países, o critério para descobrir qual vai ser a lei que vai incidir é esse, aonde essa pessoa é domiciliada. Isso não pode esquecer. Então, se o exame de ordem te trazer alguma questão relacionada à sucessão, a primeira coisa que você vai olhar é onde essa pessoa era domiciliada. Mas também a gente tem que conhecer as hipóteses que são trazidas pelos parágrafos 1º e 2º desse artigo 10. Pelo parágrafo 1º, nós vamos verificar que essa sucessão de bens estrangeiros, ela vai ser regulada pela lei brasileira, em benefício dos herdeiros brasileiros, a não ser que aquilo que a lei pessoal do decurso determine seja mais vantajosa. Então, é o que diz o parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, ele é mais importante. E ele vai dizer o seguinte, a capacidade do legatário e do herdeiro, ou seja, a questão da capacidade sucessória, vai ser determinada pelo local do domicílio do herdeiro ou do legatário. Herdeiro é aquele que está na sucessão por via legal, e o legatário é aquele que recebe o seu cunhão por meio de um testamento. Só para a gente já traçar algumas diferenças, mas a gente também vai ver isso no detalhe no momento adequado. É importante traçar a diferença da seguinte forma. O meio pelo qual se dará a sucessão é determinado pelo domicílio do decurso. Então, o cara é domiciliado no Brasil. Se ele faleceu, a sucessão dele vai ocorrer de acordo com as normas brasileiras, como a gente disse, com inventário, etc. Mas as regras sobre a capacidade do herdeiro ou legatário, ou seja, a possibilidade dele responder por esse patrimônio, quem vai dizer é a lei. A lei aplicável, portanto, vai ser a do domicílio deste legatário ou herdeiro. É isso que o parágrafo segundo quer dizer. Isso é muito importante porque pode ser objeto de questão do exame de ordem e tem que ter essa diferença clara na cabeça. Além disso, quando a gente fala em sucessão de bens de estrangeiros que estão situados aqui no Brasil, essa questão também é bastante relevante. E por disposição dessa lei de introdução, nós temos que ela vai ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decurso. Ou seja, a gente tem que ver isso também com outro dispositivo que vai dizer que só a autoridade judiciária brasileira é competente para conhecer de casos que versem sobre bens imóveis localizados no Brasil. Isso decorre da soberania. Também a gente vai falar, quando nós estivermos falando da competência judiciária, mas é importante que tenha-se isso já desde agora bastante claro. A autoridade judiciária brasileira será a competente para conhecer e julgar questões referentes a bens imóveis localizados aqui no Brasil. Porque é evidente que nós não vamos querer que a justiça, por exemplo, da Grécia, fique dispondo sobre bens imóveis aqui do Brasil, ou seja, sobre o nosso território em si. Então, como uma proteção à soberania, o legislador entendeu que esse era um critério relevante. Isso consta, essa regra dos bens imóveis, consta no artigo 12, parágrafo 1º. E a gente já aproveita o gancho para falar justamente disso, das condições que existem para que uma lei, ato ou sentença passe a valer no país. Ou seja, o ingresso de uma lei, de um ato ou de uma sentença que venha do exterior, do ordenamento alienígena, para produzir efeitos aqui no nosso. O artigo 17, ele fornece uma série de critérios genéricos. E ele diz, basicamente, que qualquer um desses, para que possa produzir qualquer efeito, não pode ofender a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes. Então, uma norma, por exemplo, vamos dar um exemplo. A norma da Holanda que permite, por exemplo, o consumo de certos tipos de entorpecente em áreas abertas, não poderia ser aplicada aqui no Brasil. Por quê? Porque ela fere, justamente, uma disposição absoluta. Então, vamos supor, por exemplo, que haja uma sentença da justiça da Holanda que autorize certa pessoa a consumir determinado tipo de entorpecente, porque lá é válido de acordo com o ordenamento deles. Essa sentença não poderia ser internada aqui porque ela transgrediria uma expressa disposição normativa do país. Só para a gente ter claro essa diferença. Bom, quando a gente vai falar também em qualificar bens e regular as relações dele com os sermentes, que a gente está falando agora do artigo 8º, a regra é a seguinte, não é mais do domicílio como a gente estava tratando anteriormente. A regra é que vai ser aplicada a lei do local onde se situa a coisa. Então, por exemplo, a gente está falando aqui em qualificação dos bens. Então, vai caber, por exemplo, ao legislador brasileiro qualificar os seus bens, como eles serão conformados de acordo com cada um dos seus ordenamentos. Então, cada ordenamento, ele é competente para fazer isso. E também regular as relações dele com os sermentes. A lei, portanto, é a do local onde essa coisa se situa. Se está aqui no Brasil, é da alçada do legislador brasileiro. Se não, é da alçada do correspondente legislador. Há duas hipóteses de exceção que são tratadas pelo artigo 8º e que dizem respeito aos bens móveis transportados pelo proprietário ou àqueles bens que são destinados ao transporte. Nos dois casos, vai valer a lei do domicílio do proprietário. São os dois casos que o artigo 8º já excepciona a sua própria regra geral. Nesse mesmo sentido, o direito obrigacional também não vai atender a essa lei do domicílio. Então, se o examinador começar a te descrever uma relação obrigacional, um exemplo clássico, contrato. Se o examinador começou a falar de contrato, você já sabe que a norma aplicável já não vai ser mais a do domicílio. Para as obrigações, a regra é que vai se aplicar a lei do local onde essa obrigação foi celebrada. Então, isso também vai valer para as provas dos fatos ocorridos em países estrangeiros. É a disposição do artigo 13º. Bom, a gente vai continuar falando agora sobre a competência da autoridade judiciária. Então, toda vez que a gente fala de competência, a gente está falando da aptidão que o judiciário vai ter para poder julgar aquela determinada questão. A lei de introdução, ela traz determinados critérios e que nós vamos considerá-los a partir de agora. Então, na regra de competência, estão inseridos os conceitos, a possibilidade, a aptidão do poder judiciário para processar e julgar determinada questão. Então, em regra, e é por disposição do caput do artigo 12, que diz que a justiça conhecerá dos casos em que o réu for brasileiro ou tiver aqui cumprido a obrigação. Então, essa é a regra geral. O réu é brasileiro ou cumpriu aqui determinada obrigação, então a justiça brasileira vai ser competente para conhecer deste caso. Ademais, a justiça brasileira ela pode conhecer de ações que disponham sobre bens imóveis situados em território brasileiro, que é o que a gente tinha visto. Isso é uma competência privada da justiça brasileira que foi otorgada por meio dessa lei. Além disso, para que as sentenças judiciárias que são produzidas no exterior tenham um valor executivo aqui no Brasil, elas precisam observar os requisitos que estão contidos no artigo 15. Quando a gente fala em efeito executivo das decisões, o que a gente está querendo dizer? A possibilidade de o Estado juiz brasileiro intervir para dar cumprimento àquilo que foi decidido em outro país. Basicamente é isso. Para que isso ocorra, são necessários a observância de cinco requisitos. O primeiro é que aquela decisão estrangeira tenha sido proferida por juiz competente. Então, se a decisão lá naquele ordenamento foi proferida por um juiz que não poderia conhecer, processar e julgar determinada questão, então, já de plano, essa decisão não pode ser executada aqui no Brasil. Ou, além disso, as partes devem estar devidamente citadas ou a revelia deve ter sido legalmente verificada. Isso é uma proteção que o nosso ordenamento faz em relação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, que são normas tão caras, tão importantes para a gente, que nós também fazemos questão de observar quando se trata de uma sentença estrangeira para que ela possa ter algum valor executivo aqui no nosso país. além disso, a decisão, ela tem que ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida, o que consta da linha C. Ora, o que ele quer dizer? Ter passado em julgado, a gente já viu esse conceito, ou seja, tem que ter tido esse caráter de imutabilidade. E, além disso, tem que estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Ou seja, se aqui você deseja que ela tenha um valor executivo, essa sentença, ela precisa estar formalmente adequada para que ela, se naquele ordenamento estivesse, lá pudesse produzir os efeitos. E, além disso, ela tem que estar traduzida por intérprete autorizado. A lei determina, e a Constituição também, mais de uma oportunidade, que o nosso idioma, ele precisa ser observado quando se fala em um devido processo legal. Ah, mas o juiz sabe outro idioma, etc. Não, isso não importa, porque o processo, ele não é feito para as partes que nele mitigam e nem para o próprio juiz. O processo, ele tem uma característica, de publicidade. O legislador prestigia essa regra, que está também em diversas outras disposições do nosso ordenamento, aqui na lei de introdução. E, além disso, é requisito que essa norma tenha sido homologada pelo STJ. Veja que no texto da lei, para quem está acompanhando, diz que Supremo Tribunal Federal, contudo, essa informação, ela está incorreta do ponto de vista da legislação atual, porque, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, houve uma alteração das competências dos tribunais e isso passou a ser da alçada do STJ. Então, hoje em dia, a homologação de sentença estrangeira é pelo STJ. Sempre que está isso na prova, considere isso e não o texto que consta na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Além disso, o parágrafo único nos traz que não depende de homologação às sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas. Então, por exemplo, se há uma sentença estrangeira que reconhece a paternidade de determinada pessoa, então ela declara que determinada pessoa é pai de outra, aqui não cabe essa questão da homologação. As sentenças que são meramente declaratórias não precisam passar por esse requisito da alínea I. Bom, sobre tudo isso, é importante considerar que essa validação, entre aspas, das sentenças estrangeiras no nosso ordenamento, elas não buscam a discussão do mérito do que foi discutido, mas, basicamente, elas vão analisar se essas decisões não ofendem por força do artigo 17 a ordem pública, a soberania nacional ou os bons costumes. Então, é importante que se tenha em mente que essa é a finalidade. E, além disso, também cabe mais uma observação que a carta rogatória, ela também não precisa obedecer a isso, porque já se entendeu que ela não se trata de um título executivo, trata-se de um pedido que uma corte nacional recebe de outra, de estrangeira, e que visa a prática de determinado ato para instruir o feito de lá. Não tem nada a ver com a gente, então também não precisa passar passar por esse rito homologatório. E a última exceção é o título executivo extrajudicial em si, porque o nosso legislador, lá no CPC, já deu força executiva para ele. Então, esse título executivo extrajudicial, mesmo que produzido no exterior, também não precisa ser homologado aqui. Bom, por hoje é só. A gente continua na próxima aula, já com uma introdução ao estudo das pessoas naturais. Continuem compartilhando, continuem divulgando. a contribuição de vocês é muito importante e a gente se vê lá. Obrigado. Música 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 Música